Música Decorreu na Mesclueira Grande a Portimão a primeira grande corrida de carrinhos de rolamentos, prova que teve lugar no domingo, dia 17 de setembro, da parte da tarde. Os participantes construíram seus próprios carrinhos que podiam ser de qualquer material, madeira ou metal, no formato e com a decoração que entendessem, desde que não ultrapassasse as dimensões máximas permitidas pelos rolamentos 2 metros de comprimento por 1 de largura. Os carrinhos deviam ter entre 3 e 4 rolamentos e no mínimo um tipo de travão. A competição essa decorreu na estrada principal da Mesclueira Grande, Rua Francisco Bivad, que envolveu a participação de 39 concorrentes, excedendo largamente a expectativa da organização para uma primeira prova deste género. Os participantes corriam a diversas modalidades, nomeadamente nas vertentes de velocidade, engenho e design. A prova de velocidade correu numa série de duas mangas por corrida, sendo vencedor o participante que obtive o melhor dos tempos das duas. O que é isso? Quanto ao prémio engenho, ele foi atribuído por um júri que avaliou qual o carro com mais mérito nas vertentes de construção, inovação e performance. Foi ainda atribuído um prémio de design ao carrinho de rolamentos mais original e criativo, sendo uma iniciativa diferente e mereceu da parte da Mais Algarve. A deslocação à Mesclueira Grande, trazendo através das suas objetivas alguns dos momentos mais marcantes desta primeira grande corrida de carrinhos de rolamentos em que valia tudo, menos a competição. A deslocação será realmente mais infinitamente. Isso é verdade. A deslocação será en Juice Mars. A deslocação será enojado. A deslocação será é umaonneada disponível, mais uma nova 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 da relária da Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri